Mais uma, ao vivo, a batida é bem melhor Enquanto isso, a chuva cai lá fora Tu olha está, janela e chora Me implorando pra te amar Enquanto isso, a chuva cai lá fora Tu olha está, janela e chora Me implorando pra te amar E a distância? Mas a distância corrói e dói no meu peito E atentado eu esqueço O amor que eu tenho Vou te dar Vamos assim então Mas simplesmente eu vou me lamentando A chuva cai e eu continuo chorando Desesperado e sofrendo calado Por esse louco amor Não sei se posso pensar em alegria Essa distância corrói meu dia a dia Eu vou pro bar então encho a cara E bebo até cair A decadência em mim está formada A minha mãe A minha mãe diz que é palhaçada E me dá um café forte e quente Para me reanimar Reanimar Já consciente eu pergunto pra ela Se a minha vida virou uma novela Se no passado ela amou vocês Batidão ao vivo na FN Ela abaixa a cabeça e nos diz Ela abaixa a cabeça e pensa A sua face muda de aparência Chorando diz pra mim O batidão amamos sim Canta aí Enquanto isso A chuva cai lá fora Tu olha as da janela e chora Me implorando pra te amar E a distância Mas a distância Corrói e dói no meu peito E atentado eu esqueço O amor que eu tenho Pra te dar Como assim? Mas simplesmente eu vou me lamentando A chuva cai Eu continuo chorando Desesperado e sofrendo Calado Por esse louco amor Louco amor Não sei se posso pensar em alegria Essa distância corrói meu dia a dia Eu vou pro bar Então encho a cara E bebo até cair Até cair A decadência em mim está formada A minha mãe A minha mãe diz que é palhaçada E me dá um café forte e quente Para me reanimar Reanimar Já consciente eu pergunto pra ela Se a minha vida virou uma novela Se no passado ela amou Ela abaixa a cabeça e pensa A sua face muda de aparência Chorando diz pra mim MP4 Amamos sim Valeu DJ É isso aí Essa é a mais nova canção Da dupla Marcio Boró Falando da distância do amor Lembre-se que a distância Pode causar a dor Mas nunca Esquecimento O batidão Não é pelo dia